Salam Aleko rapaziada, então sejam bem vindos a mais um vídeo e nesse vídeo vocês vão ver como o photoshop pode ajudar a gente na vetorização de um desenho Então já vai te inscrevendo aí, deixa o like e seguinte mano, me segue lá no instagram onde eu fico soltando uns stories assim mostrando passo a passo dos desenhos que eu crio e entre outras coisas, beleza? Então eu tirei uma foto do meu desenho né, eu venho fazendo esse desenho aí durante a semana no meu instagram lá e tirei essa fotinho Como que a gente vai editar ele pra gente vetorizar? Cara é muito simples, procura tirar todas as, deixar só o traço preto né, isso aqui eu fiz com uma caneta de desenho técnico Que tu acha em qualquer livraria aí, qualquer papelaria né, não livraria, nas papelarias tu acha, o certo seria escanear o desenho né, eu no caso tirei uma foto com o celular E a caneta do desenho técnico ela deixa preto né, e procura apagar todo o lápis, deixar só a caneta, beleza? Aí tu tira a foto, criei um arquivo aqui, 4000 por 4000 ó, com 300 de resolução e RGB e ele ficou assim, beleza? Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui ó, muito simples, levels, se o teu desenho ficou praticamente assim ó É só tu fazer isso aqui ó, vai puxando, vai puxando até ele ficar bem branco o fundo ó E agora eu puxo um pouco pra cá ó, pra deixar mais escurinho o traço ó, e vai regulando ó Então aqui já tá mais ou menos como eu quero, beleza? Depois que eu fiz isso, olha o que eu vou fazer, eu vou apertar Ctrl Shift Alt E, que ele vai unir todo o meu desenho aqui né Ou a gente poderia pegar, selecionar os dois aqui ó, dar um Ctrl G pra agrupar né, Ctrl J pra duplicar e Ctrl E, beleza? Aí agora a gente vai lá no Illustrator ó, vir no Illustrator, vou criar um arquivo, pode ser um A4 mesmo ó, vou dar um OK Vou lá no meu Photoshop, e agora como tá selecionada a minha camada do desenho, eu vou arrastar ela lá pro Illustrator ó Arrastei pro Illustrator e soltei aqui ó, beleza? Ele ainda não tá vetorizado Aí agora o que eu vou fazer? Simplesmente vou selecionar ele aqui ó, e vou Image Trace, e daí ele vai vetorizar pra gente ó Saca só rapaziada, ele vetorizou aqui ó, aí agora o que eu faço? Deixa eu puxar aqui pro lado pra gente ver ó Eu vou vir aqui no Expandir ó, vou Expandir Agora ele vai separar todo o meu desenho É a mesma coisa quando a gente usa a ferramenta Dividir do Pathfinder né Ele tá agora separando todas as partes do desenho, todos os detalhes Agora eu vou vir com a ferramenta A ó, essa varinha ali, que é a ferramenta de seleção de pontos do objeto né Vou clicar aqui ó, nessa parte branca, e vou deletar Posso deletar essas outras coisinhas que eu não quero, que fiquem no desenho E mano, nosso desenho tá vetorizado Agora com a ferramenta de seleção, como tá tudo agrupado ainda ó Eu posso redimensionar, vou trazer ele pra cá ó, pra minha folha Aí olha o que que eu vou fazer Eu vou vir com a varinha mágica, e vou clicar no preto ó E vou dar um Ctrl X, ele pegou toda a cor preta do desenho Aí eu vou criar uma camada em cima, Ctrl Shift V, ele vai colar no mesmo lugar Aí agora pra vocês entenderem, eu vou lá na camada de baixo ó Eu bloqueio o traço aqui ó, vou botar aqui ó, traço Eu simplesmente separei o traço da pintura né Então, a camada de traço em cima, e aqui a camada de... da cor né Aqui a gente seleciona toda a cor, quando a gente clica aqui Eu vou botar um amarelinho pra vocês verem o que aconteceu ó Então, ele vetorizou, óbvio, ele dá uma meio que uma... uma chinelhada no teu traço Mas é uma maneira bem rápida de tu vetorizar o desenho E ele não deformou né, no caso tu consegue ver ainda que é o mesmo desenho que a gente tem lá no Photoshop ó Vou trazer aqui de novo Eita porra, vamos arrastar lá pro Photoshop pra vocês verem É o mesmo desenho mano É o mesmo desenho, tu consegue... tu consegue ver que é o mesmo Alguns detalhes que ele dá uma modificada Mas, mano, comparado com... tipo aqui ó Aqui esses risquinhos, ele até... ele até foi generoso aqui na edição ali ó Fez parecidinho, tá ligado? Aí pra pintar, a gente só teria um pouquinho mais de trabalho né Que seria vir com a ferramenta A aqui né E selecionar cada parte pra fazer a pintura do... do olho né Ó, vai selecionando parte por parte, segurando o shift Pra tu fazer a pinturinha do teu... do teu desenho, rapaziada Não tem... não tem nenhum mistério Então a gente editou lá no Photoshop Apenas se o teu desenho tá... desse jeito aqui ó Se ele tá desse jeito, a tua foto tá desse jeito Ou se tu conseguir escanear ele, melhor ainda Aí tu só vai botando o levels né, vai regulando aqui ó Vai regulando essa... essa flechinha aqui ó Que ela é a da luminosidade ó Olha como tava e olha como ficou ó Vai puxando até ficar tudo branco ó Beleza? E esse meu desenho ainda tem o... o problema De ter uma sombra, uma leve sombra desse lado e mais claro desse né O certo é ficar parelhinho branco do fundo Mas... deu pra resolver tranquilo ó Beleza? E daí aqui no Illustrator tu só traz o desenho pra cá E aperta no Image Trace que ele vetoriza pra ti Aí agora é só fazer a pintura Perfec... 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 Outra coisa que a gente pode fazer rapaziada É o seguinte ó, a gente seleciona os dois aqui ó Eu desmarquei o cadeado, vou dar um Ctrl A, Ctrl C né E vou bloquear novamente Aí eu vou criar uma camada ó Criei uma camada ali Vou arrastar ela lá pra baixo de tudo ó E vou dar um Ctrl Shift V Beleza? Agora eu vou vir aqui ó, Objeto Patch, Outline Stroke Pra transformar tudo em curvas né Vou vir aqui no meu Patch Finder Caso o teu não esteja aparecendo tu vem em Window, Patch Finder E vai abrir essa janelinha Aí com tudo selecionado eu vou vir aqui ó E ele vai juntar todas as formas E por que que eu fiz isso ó Eu peguei toda a parte de trás do... Toda a parte do desenho ó Tanto o traço quanto a pintura E juntei os dois pra fazer um fundo ó O mesmo fundo do desenho Que daí agora o que que... o que que acontece? Agora eu consigo fazer a pinturinha Eu consigo fazer a pintura do meu... Do meu desenho sem ficar vazado Porque antes tava vazado a cor Aqui ó A cor tava vazada aqui Agora o que que eu fiz? Agora eu deixei a cor por cima do nosso traço Beleza? Então é uma maneira da gente... De não ficar vazado o desenho ó Daí fica um preto sólido E aí a gente continua fazendo a mesma coisa Pra fazer a pintura Ah rapaziada Eu acho que é isso O que daria no máximo pra gente fazer aqui depois é... É colocar um gradiente né Em algumas partes Mas... A princípio o processo seria pra mostrar pra vocês Como o Photoshop pode ajudar a gente Na vetorização de um desenho E ele fica com a mesma qualidade de vetorização De qualquer outro né É só tu conseguir alinhar o teu desenho ali Deixar nesse jeito aqui né Na hora de tu fazer a edição Deixar desse modo aqui Que vai te ajudar muito depois Pra vetorizar Então é isso Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Não esquece Se inscreve no canal Like no vídeo E segue nós lá no Instagram Pra não perder nada Lá ó Palestino Oficial E é nóis Salam Aleco Salam Aleco E é nóis Salam Aleco Alô E é nóis Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma